Se infiltrando, ieee! Se infiltrando, ieee! E, 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 se infiltrando, ieee! Se infiltrando, ieee! Quem viu pelo espelho, olha ali. Se infiltrando, ieee! Se infiltrando, ieee! Ai, ai, não deu certo, não deu certo! Se infiltrando, como é o gato, ieee! Ai, ui! Não deu certo! Se infiltrando, se infiltrando! 3, 2, 1, e, pera aí! Ficando invisível, ieee!